A reunião foi no início da tarde da terça-feira na paróquia Cristo Rei. Todas as secretarias das paróquias de Pato Branco participaram do treinamento ministrado pelo padre Sérgio Algieri. Nós da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, estamos realizando por decanato e hoje aqui em Pato Branco um curso, um momento junto com as secretárias que atuam no atendimento paroquial, na parte administrativa, exatamente para uma atualização, seja no âmbito do atendimento, seja na parte contábil, financeira, exatamente para poder possibilitar aquelas que recepcionam os fiéis, que acolhem as pessoas na pastoral e que também tratam de toda a parte administrativa da nossa Diocese para que possam estar se atualizando em todos os temas pertinentes da legislação, da parte canônica. Então é a oportunidade que estamos dando para as nossas secretárias do decanato de Pato Branco neste dia. Esta foi a segunda reunião realizada pela Cúria Diocesana, Diocese Palmas, Francisco Beltrão. Mais cinco ainda serão realizadas durante o mês de novembro. A Diocese Palmas, Francisco Beltrão, tem uma abrangência territorial em todo o sudoeste do Paraná. São 42 municípios e a divisão é por decanatos. Nós estivemos agora na parte da manhã em Francisco Beltrão, hoje agora à tarde em Pato Branco e durante este mês nós estaremos visitando sete decanatos, que é Palmas, São João, Realeza e Barracão, também dois vizinhos para poder então estar realizando esse treinamento, essa atualização para as nossas secretárias.